E está chegando o caminhão transportando a parada de ônibus que vai ser instalado na cidade Olha que parada de ônibus da hora, olha que parada de ônibus top galera E estamos iniciando mais um vídeo de mini cidade E hoje vamos estar construindo paradas de ônibus e pontos de táxi na cidade Na verdade eu vou construir por enquanto um ponto de táxi Porém eu vou ter que fazer mais futuramente Porque eu tenho muito, mas muito táxi galera Esse aqui é um, esse aqui é um Fusca Táxi Eu tenho mais, eu acho que 5 carros de táxi, 5 Hot Wheels Táxi ainda Na verdade isso aqui nem é da Hot Wheels, isso aqui é de outra marca de carrinhos Matchbox, mas também é muito da hora, é um Fuscão Táxi, olha só que da hora Então vamos estar fazendo hoje algumas paradas de ônibus Vamos fazer acho que umas 4 ou 5 paradas de ônibus Espalhar pela cidade e vamos fazer um ponto de táxi Eu queria fazer nesse episódio a delegacia policial Vocês estão pedindo pra caramba pra mim fazer delegacia, fazer ferro velho Fazer hospital, fazer o exército, fazer rodoviária Nossa, vocês estão dando tantas dicas E podem continuar postando nos comentários as suas dicas, ok? Tem alguma dica? Diga aí nos comentários que é importante Porém, eu só tenho isso aqui de material galera Eu tô gravando esse vídeo no final de semana E o local que eu compro esse material, que é uma papelaria, tá fechado E eu só tenho isso aqui de material, eu não tenho mais material Isso aqui é o único material que eu tenho, que eu uso pra fazer, que é tipo um isopor E com isso aqui eu não consigo fazer uma delegacia, porque uma delegacia Eu quero fazer uma delegacia com pátio, uma delegacia bem top Então eu vou deixar a delegacia pro próximo vídeo, beleza? E todas as outras construções que vocês estão dizendo, eu também vou fazer por aí nos próximos vídeos Então, eu tava procurando um local aqui na cidade pra fazer o ponto de táxi E eu cheguei à conclusão que aqui é um ótimo lugar galera Aqui realmente vai ser ótimo pra gente fazer o ponto de táxi Eu vou fazer uma construção aqui e vou deixar o espaço pro táxi parar aqui Olha só, vai ficar perfeito hein galera Porque é um espaço que não tem nada e dá pra usar perfeitamente pra um ponto de táxi Já as paradas de ônibus, eu não sei ainda onde eu vou colocar E os quebra-bolas galera, a gente fez no último vídeo Os quebra-bolas na cidade, por enquanto fizemos dois Eles não tão bem pintados ainda, porque não secou ainda O material que a gente usou pra fazer, ainda não secou, tá secando Tem mais um quebra-mola aqui ainda, também tá secando E aqui tem um camaro fugindo da polícia Olha o drift, ó, passou por cima A polícia vem aqui, vem atrás, dando tudo que dá ali Olha o caminhão, bateu, capotou, passou por cima Não, não, vamos fazer mais realista Não, agora tem, tá trancada a rua aqui Polícia pegou o camaro, o camarão fugindo da polícia hein Que loucura Bom, então, os quebra-molas não tão prontos ainda Porque tá secando, se você não viu o vídeo ainda De nós construindo os quebra-molas Depois vai aqui na descrição, vai na playlist da série Que tá escrita aqui na descrição E veja os outros vídeos, ok? Olha aí, ó, perfeito É esse tipo de cerca que fica muito top, galera Muito top mesmo É só colocar um pinguinho aqui pra juntar as duas E tá feito Agora eu só vou pegar a tinta, pintar isso aqui Eu já fiz as partes pra tá construindo o ponto de táxi E agora eu vou mostrar pra vocês os táxis que eu tenho Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco táxis Não vai ter espaço pra todos, né? Porque táxi tem que ficar andando, né? Táxi tem que ficar pra lá e pra cá Então tem que deixar os táxis andando Cada um vai ficar uma vez, né? Só vai ter espaço pra parar um táxi Então vai ser um táxi por vez aqui no local parado E olha só que da hora Caiu, caiu pra lá, caiu Pega aqui, ó Esse aqui é um táxi Olha que táxi louco É um táxi antigo Muito louco Muito top, hein, galera? Olha que táxi insano, hein? Que táxi da hora Temos também esse aqui Esse aqui é um táxi mais de boa Tá cortado em cima Eu nem sei exatamente porquê Mas a parte de táxi em cima aqui tá cortado Mas continua sendo um táxi Muito top, muito da hora Muito show, muito insano Que vai girando, que vai rodando Que vai rodando e girando E girando e rodando E vamos que vamos Temos também esse táxi aqui Mais antigo, né? Parece aqueles táxi de levar noiva pra casamento Parece aqueles carros de levar noiva pra casamento Que é esse carro antigão, né? Na verdade é um carro antigão É um clássico, né? Olha que carro insano E se tem um Por que não ter dois? Eu tenho dois, galera Eu tenho dois Por quê? Porque eu tinha um Aí eu ganhei de aniversário Há muitos anos atrás Outro Então eu tenho dois carrinhos exatamente iguais São os dublês São os carrinhos repetidos E é, tenho dois táxis assim E tem um que eu já tinha mostrado pra vocês Que é o Fusquinha, né? Tá aqui o Fusquinha E vamos agora Eu já pintei, já recortei, né? Já recortei, já pintei, já sequei Tudo que precisa E agora vamos começar a colar Vamos pegar a primeira parte E vamos colar exatamente aqui, galera É só pegar a cola bonder, ó Passando a cola bonder Bonitamente Passou pra cá, passou pra lá E foi Colou aqui Colou bem na beirinha da estrada Eu nem vou pintar isso aqui por enquanto Que não é necessário Eu vou colar em cima Então não é necessário pintar Colou aqui, ó Bem na beirinha Colou, colou Perfeito, perfeito, ó Sensacional Aí tem outra parte Que vai aqui na lateral, ó Outra parte vai aqui na lateral Galera, vai ficar Top, ó Vamos colar aqui na lateral Só pegar um pouquinho Da cola bonder Passou aqui Passa um pouquinho aqui Pra grudar um no outro também Isso aí vem aqui E Peraí que isso aqui é melhor fazer assim, ó Aí Vai ficar mais bonito aqui no outro lado Perfeito, ó Só alinhar Isso aí Olha só que perfeição Pegamos a outra parte Qual é a parte mais bonita? Essa parte aqui tá mais legal Vamos pôr exatamente aqui Assim, né? Exatamente assim Só pegar Passar a cola bonder E colar também E eu quero que esse vídeo Tenha muito Mas muito like Então eu conto com a sua ajuda Pra você encher esse vídeo De like Pega esse vídeo Manda pra um amigo, ok? Manda o link desse vídeo Pra um amigo seu Manda no Whats Manda no Facebook Manda pra sua avó Manda pra sua tia Manda pro seu amigo Manda pra sua, sei lá Sobrinha Pro seu primo Não sei Manda pra todo mundo Esse vídeo que você puder Eu quero muito like nesse vídeo Conto com a sua ajuda Porque quem é da hora Dá like agora, ok? É da hora Dá like agora E no próximo episódio Eu vou estar fazendo Uma incrível construção Que vai ser A delegacia De polícia, ok? No próximo episódio Eu vou fazer a delegacia E só pra poder assistir Quem tiver inscrito, ok? Então você precisa Tá inscrito No canal Se você ainda não tá inscrito No canal Caraca, você tá perdendo tempo Se inscreva no canal Agora mesmo, ok? Tem que estar inscrito Pra poder ver os outros episódios, ok? Então se inscreva no canal Agora mesmo E vamos continuar colando Já está colada a nossa delegacia Só falta colar esses dois Já está colado o nosso ponto de táxi Só falta ainda colar este poste aqui, galera Que isso aqui é pra montar o telhado Só colar esse poste aqui, ó Faltando Colou esse poste Colou perfeitamente Colou certinho Colou retinho Ótimo E tem mais um outro poste Peraí que tem um errinho aqui, ó Vamos arrumar isso aqui Aí é só pegar e colar Esse outro poste Mais ou menos Aqui, ó E aí temos o negócio Certinho, galera É só botar o telhado Só falta pôr o telhado ainda Esse aqui é o poste Pra poder sustentar o telhado Aí, tranquilo, ó Vamos botar um pingo de cola aqui em cima Botar mais uma cola aqui Botar mais uma cola bondeira aqui em cima E esse aqui Vai ser o telhado Até tem um cantinho aqui recortado Pra poder encaixar perfeitamente Aqui, ó Peraí que tá todo esse telhado Esse telhado tá meio curvado Vamos descurvar ele Vamos deixar ele reto Pra não ficar feio Aí, ó Perfeitamente Vamos pôr aqui Claro que esse telhado ainda vai precisar ser pintado Mas vamos primeiramente colar ele E olha só Que sensacional ficou No nosso ponto de táxi, galera Eu curti pra caramba Realmente eu achei que ficou muito top Aí o táxi pode vir aqui tranquilamente, ó O táxi entra Fica aqui no ponto Esperando Quando dá uma chamada Ele sai aqui, ó O taxista sai Por aqui Ou sai Isso Sai Pode sair por aqui Pode sair por aqui Tem vários lugares pra ir Claro que só vai ficar um táxi por vez, né? Ah, tem dois táxis Pode ficar um parado aqui no posto, né? O posto tem bastante espaço Pode deixar Alguns dos táxis Nossa, tá tendo uma manifestação Aqui é um protesto Tá rolando que é um protesto? Porque olha só quanto carro aqui, gente Quanto táxi Nem tem espaço pra todos Mas, claro Nunca vai ficar todos aqui no ponto, né? Sempre vai ter alguém trabalhando, né? E também vai ter uns em outro lugar da cidade Mas, a princípio Se quiser ficar até três táxis aqui, ó Tem espaço suficiente E um aqui estacionadinho no ponto, ó Pronto pra sair Eu ainda vou fazer no próximo episódio As janelas Eu vou colocar a porta, a janela Vou colocar um negócio escrito Ponto de táxi Então, pra você assistir Você precisa se inscrever no canal E está chegando na prefeitura O caminhão trazendo a parada de ônibus Que vai ser colocada na cidade Essa aqui é uma das paradas Que vai ser colocada na cidade Olha só que parada de ônibus top, galera Temos duas já Temos duas paradas de ônibus já Sensacionais Eu vou pintar elas E colocar elas na cidade No próximo episódio, ok? Então, se inscreva no canal Pra você ver o próximo episódio Eu agradeço a meu amigo Pablo Que ajudou aqui filmando Eu agradeço a minha amiga Carol Que fez as paradas Ela que fez E no próximo episódio Eu vou explicar Como que a gente fez essas paradas E vou pintá-las também E colocar na cidade Então, se inscreva no canal Deixa o seu gostei no vídeo Se você gostou Curte o seu posto nos comentários Suas dicas Que é muito importante, ok? Sua dica é muito importante Muito obrigado por assistir E assista esse vídeo Que tá aparecendo agora Você precisa ver esse vídeo Que é muito legal Clica aí e assista Então é isso aí E tchau! 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 Tchau!